Pois é rapaziada, alô malandragem, segura a marimba, a mulherada tá chegando firme e forte, não querem ser mais Amélia, pois é, segura Chegou a hora dos direitos da mulher, segura a marimba, a mané, agora a mulher sabe o que quer, pois é Chegou a hora dos direitos da mulher, pois é, pois é, agora a mulher sabe o que quer A mulher é deputada, é ministra, senadora, fez a sua escalada, já não é mais sonhadora, é juíza, poetisa, presidente e muito mais Alcançou o seu espaço, agora os direitos são iguais, chegou a hora Chegou a hora dos direitos da mulher, segura a marimba, a mané, agora a mulher sabe o que quer, pois é, chegou a hora Chegou a hora dos direitos da mulher, pois é, pois é, agora a mulher sabe o que quer Em qualquer setor da vida, a mulher se faz presente, chega forte destimida, ela é independente Está sempre indo a luta, está sempre correndo atrás, se a vida é uma disputa, os direitos são iguais Chegou a hora, chegou a hora dos direitos da mulher, segura a marimba, a mané, agora a mulher sabe o que quer Ela quer amar, ela quer amar, ela não quer ser só mulher, para levar café na cama, é parceira, companheira, guerreira, tenaz Chegou a hora, chegou a hora dos direitos da mulher, segura a marimba, a mané, agora a mulher sabe o que quer A mulher é deputada, é ministra, senadora, fez a sua escalada, já não é mais sonhadora É juíza, poetisa, presidente e muito mais, alcançou o seu espaço, agora os direitos são iguais Chegou a hora, chegou a hora dos direitos da mulher, segura a marimba, a mulher sabe o que quer Agora a mulher sabe o que quer Chegou a hora dos direitos da mulher, pois é Agora a mulher sabe o que quer Chegou a hora dos direitos da mulher, segura a mané, agora a mulher sabe o que quer